Sejam todos muito, muito bem-vindos ao canal e neste momento nós transmitimos excepcionalmente hoje uma transmissão de luz pleridiana da força do tempo espacial para as sementes estrelas da Terra e essa mensagem é de Michael Love, onde diz o seguinte, há vários dias atrás da Terra uma grande onda de partículas exóticas de gama foi ejetada do núcleo galáctico e essa entrada de onda de luz impactou a Terra com uma força tremenda por várias horas em linha reta e essa explosão de luz cósmica apareceu na cavidade da ressonância Schumann da Terra no dia 19 de fevereiro e foi medida na faixa de frequência de quinta dimensional de 40 a 100 hertz. As sementes estrelas da Terra foram atingidas na sua base durante 24 horas quando este choque de luz acessou seus campos áuricos um grande buraco coronal abrangendo toda a metade inferior do Sol voltou diretamente para a Terra e com isso começou a explosão com ventos solares fortes ao planeta imediatamente após esse evento essa forte onda de luz chegou até a Terra e ainda permanece na sua extremidade por essa tempestade solar por três dias depois do ocorrido. E esses ventos solares estão viajando a velocidades sustentáveis perto de 600 km por segundo por três dias consecutivos agora e 4,5 bilhões de sementes estrelas da Terra são atingidos novamente em sua extremidade quando estes ventos solares entram em contato com seus corpos em camadas. A inteligência da aliança mostra que um CME forte está entrando agora, diretamente para a Terra e irá impactar diretamente a superfície, aproximadamente 7 pm leste do tempo no litoral, na noite de amanhã. Os dados da aliança da Terra se apresentam de moderado a forte ascensão e os relatórios de sintomas estão em um estado elevado por quase uma semana e agora espera-se que estejam fora dos próximos dias. A magnetosfera da Terra está sob extrema pressão agora e está estendida ao máximo quando é levantado desta mistura de energias e de entradas poderosas. O índice KP alcançou o nível 4 esta noite e espera-se que seja muito mais alto quando este CME chegar. A aliança da Terra diz que está aumentada a atividade global de placas tectônicas e isso provavelmente ocorrerá terça-feira à noite e na quarta-feira. Sementes estrelas entendem que partículas cósmicas de luz solar são a força primária que ativa e recodifica o DNA, que aciona o processo de ascensão e por isso sabemos certamente a importância de todo esse processo. Nos tornamos mestres em colocar grandes doses de luz em nossos corpos e manter em nossas células. E os principais sintomas de ascensão que tomamos nota nos últimos dias são dores de cabeça fortes, sentindo-se desorientado, muito sono, dores articulares, ansiedade, também ouvimos essa interessante reclamação. Me sinto que estou sendo puxada para fora do meu corpo ou sendo puxada para fora. Portanto, queridos, certifique-se de comer alimentos com energia leve e beber muita água pura agora. Você tem que manter-se calmo e apenas deixar fluir a energia para receber mais facilmente a luz quando a entrada é difícil assim. Esteja na natureza para aterrar. Meditar uma hora e manter seus cristais próximos para canalizar a energia através do seu corpo e na terra. Após você tomar uma grande dose de luz, você integrará totalmente 24 horas depois nas células. E somente após você dormir, chegando à fase REM, ou seja, depois que você dormir profundamente, é que você vai observar quando tudo estiver dito e feito. Você emergirá como uma criação inteiramente nova e um ser literal, onde as coisas são mais leves, mais fáceis e maravilhosas. Esta é a sua ascensão. A ressonância está crescendo em todo o mundo esta noite. E isso foi feito para você. Portanto, vamos observar para saber quais sintomas de ascensão você pode estar mais experiente neste momento. Boa sorte. Vá com Deus. Michael Love Olha como é importante a gente observar tudo o que está acontecendo. O quanto energias e coisas que nossos olhos não veem, mas que fazem a gente sentir, tem um grande e imenso reflexo nas nossas vidas. Portanto, é com muito amor e muita gratidão que eu convido vocês para ingressar no nosso próximo grupo. Ou seja, na nossa nova turma para criadores de mudanças. Porque é dessa forma que nós nos preparamos para esse momento de ascensão. E é dessa forma que nós conseguimos melhorar as nossas vidas, ter mais plenitude e conseguimos então passar por todos esses desafios de uma forma mais leve. E se você quiser participar do nosso grupo, é só clicar neste link que você vai encontrar na descrição deste vídeo e entrar no nosso grupo do WhatsApp para que você receba o nosso ID e a nossa senha para estar junto conosco nas sextas-feiras, 19h30, ao vivo, na nossa sala do Zoom. Gratidão por assistir este vídeo, compartilhado com muito amor por Michelle Vernier. E se você gostou e é novo por aqui, inscreva-se no canal. Clica no sininho e coloca a opção de todas. E aí você vai ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. Curta e compartilhe, porque é dessa forma que a nossa mensagem é levada para o mundo. E por favor, contribua com a nossa comunidade deixando seu comentário ou a sua sugestão. É muito, muito importante para o crescimento e o desenvolvimento do canal. Gratidão do fundo do meu coração por estarmos juntos. Desejamos bênçãos, muito amor, muita paz, muita luz para todos vocês e para a nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração e nos vemos nos próximos vídeos.